Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de brefuto 12 inscritos galera e esse galera no último vídeo a gente não foi muito bem a gente vem capengando aqui no campeonato estamos aqui em 14º colocado com 31 pontos 25 jogos 9 vitórias 4 empate e 12 derrotas no campeonato a gente está indo muito mal vamos aqui vamos aqui bora fazer aqui 4 jogos aqui como sempre bora ver que as equipes vão pegar a equipe do confiança vão pegar a equipe do tombense vão pegar a equipe do braguentino e por último aqui a equipe do são beto se der a gente entrar aqui contra a equipe do volta redonda galera é isso aí vão que vão a jogar dentro de casa e a gente entende que a gente só está jogando mais aqui com essa formação aqui então vou deixar aqui com ela teve a sugestão do inscrito aí pra gente jogar fora de casa que ele mandou a gente joga aqui no 3 nesse 451 eu vou testar ali 451 foi leap game novamente ele surgiu essa formação vai jogar fora de casa então eu vou com ela e equilibrado é leve e pelas laterais ele disse então vou testar ela aí mas primeiramente a gente vai jogar jogo aqui dentro de casa contra a equipe do confiança vou com essa formação e é de azul tá todo mundo certo então esse bom que vão encontrar a equipe do do confiança e primeiramente eu dar uma olhadinha aqui a galera que não está querendo emprestar alguns jogadores aqui mas não tem como mais emprestar porque já excedeu o limite de jogadores emprestado então não tem como mais então vamos que vamos aqui ó chover o time vai fazer temos esse cruzamento marcação vou deixar aqui ou esse aqui é porque ele é ofensivo ele tem marcação e velocidade eu vou deixá-lo ele no banco eu não sei eu sei até que tem um que tem marcação cruzamento eu vou deixar ele aqui mesmo que tem velocidade então é isso aí vamos que vamos aí contra a equipe do confiança e é isso galera rola a bola ali começa primeiro tempo ali contra a equipe do confiança para ver que é 1 a 0 ali pra gente mateus crítico que foi o que a gente pegou emprestado aí o volante então que vamos a ser ali pra gente eu sou o céu agora beleza chovei que 1 a 0 aqui pra gente no primeiro tempo a gente tá jogando bem estão bem mesmo 3 é 8 6 chute contra 3 da equipe do confiança é 60% de pós bola da gente então vamos que vão e preciso no tempo 1 a 0 ali pra gente é 2 a 0 ali fernando dela seria 3 a 0 ali erisson bora fazer uma mudança vou botar aqui esse cadê esse brinocelinho aqui pela esquerda aqui e aqui no meu campo vou botar esse do show pronto só essas duas substituição aí vão que vão e precisar tanto do jogo é a colhe da equipe do confiança roni faz 3 a 1 e aí conseguimos a vitória e jogando dentro de casa dentro de casa dessa forma só a gente está conseguindo vitória hora que fazer jogo pela eliminatória e da da américa dos da américa do sul américa do sul chover é do sul é da américa do sul e é qualificatórias e para a copa do mundo bora ver que a gente ou jogar com essa formação não porque se a gente não é forte então a rouba tá aqui pra cima deu certo contra a seleção brasileira então joga aqui no nesse nesse 433 aqui foi essa eu não coloquei parece que foi essa aqui foi essa não lembro não nem qual foi então vou jogar aqui sim vou jogar sim contra a seleção da argentina chover aqui a vou botar se parede está aí eu vou deixar as paredes nossa parede tem 36 anos nossa tá velho não se amostra chove aqui né vou deixar o time assim bom que vão encontrar a seleção da argentina deixar aqui de vermelho e braço pesado pela laterais ou pelo meio pelo meio e esse galera rola bola ali começa primeiro tempo ali contra a equipe da seleção da argentina é uma sala aí pra gente álvaro ramos abro pra cá ali pra gente o primeiro tempo no tempo um a zero já ali pra gente e pode ser um cole da argentina empate o jogo que é 23 nossa gente não resolveu jogar bola agora vou deixar aqui pelas laterais bora botar aqui já vê tem esse paredes temos esse luã também bora botar esse luã aqui ó um gd alexi sanches nossa ele é meu cão eu acho que eu fui uma besteira grande ali então bota aqui esse pra cá vou dizer que aqui e bota aqui nas laterais esse aqui né não tem mais o que a gente fazia ali 3 a 1 ali para a equipe da argentina a gente não consegue a vitória bora vir aqui vamos pegar agora a equipe do Tom Ben se é o 10º no colocar dentro do campeonato então vai ser fora de casa bora testar aqui a formação que o escrito sugeriu ele de game bora botar aqui no não sei essa aí não né aqui ó esse 451 aqui existe equilibrado leve e pelas laterais bora ver se a gente consegue alguma coisa com ela aí marca um toninho deixa eu ver o time aqui e esse é o time que a gente vai jogar aí aliás deixa eu ver aqui se tem marcação de cruzamento é o jogador de marcação que tem aí então vou deixar ele aí vamos que vamos aí contra a equipe do... vou levar esse aliás deixa eu aí tem abc eu aqui não tem velocidade a tazinho não vou levar esse aqui pra cá pronto vou deixar o time assim vamos que vamos aí contra a equipe do Tom Ben se e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Tom Ben se já é 1 a 0 ali tá 1 e é 1 a 1 empatamos o jogo ali com o Lilinho Barros pra fazer o gol da vitória aí nesse primeiro tempo não fez a gente tá jogando bem posse bola a gente tá ganhando ali 56 11 chute contra 10 deixa eu ver aqui eu vou deixar o time assim por enquanto tá indo bem não tem ninguém muito cansado então vamos que vamos aí pra esse restante do jogo vou deixar aqui um batedor aqui outro esse não tá muito bem não deixa eu ver aqui quem tem armação aqui tem esse aqui então vou deixar a coisa aqui vamos que vamos aí pra esse segundo tempo 1 a 1 na partida aí contra a equipe do Tom Ben se é 2 a 1 ali pra eles e é 2 a 2 conseguimos empatar ali agora que fazer uma mudança vou botar aqui esse esse Yuri aqui ó porque tem cabeceio e vou botar aqui no meu campo esse Luiz show Luiz show desarme eu batedor aqui e esse aí só essa substituição bota mais uma marcação a marca o Tony já tá jogando pensei que não tava você tem um tema armação e finalização nossa um como assim um lateral que tem arma é armação e finalização nada a ver agora vai ver que eu vim mas beleza vamos que vamos aí pra esse restante aí desse segundo tempo 2 a 2 e a 3 a 2 e a não conseguimos novamente a vitória mas jogou bem 3 a 2 jogam aí contra a equipe do Tom Ben se bora ver que a gente pega agora bora pegar a equipe do Bragantino que é o sexto colocado aí do campeonato para ver aqui que a gente vai se você se dentro de casa então bora botar aqui essa formação pela laterais vou deixar aqui pesado um ataque tá bem e chover esse é o time eu não vou mudar ninguém vou levar esse juninho aqui juninho Pernambuco eu vou deixar eu acho que vou botar de titular aqui no lugar de Natanzinho deixar nada aqui no banco que vem atravessar uma fase aí Natanzinho faz um bocado de tempo que não não foi gol não foi gol então vou deixar ele no banco bom que vamos encontrar aqui do Bragantino esse é o time e esse galera rola bola que começa o primeiro tempo aqui contra a equipe do Bragantino 0 a 0 aqui por enquanto no primeiro tempo ali contra ele já a gente tá jogando em casa aí na nossa casa chove o jogo tá mais pra eles ali mas a gente tá com a posse bola embora ver aqui vou deixar o time assim por enquanto quanto foi mais preciso no tempo 0 a 0 aí contra a equipe do Bragantino pode ser um golzinho ali para a gente teve uma amarela ali a cor da equipe do Bragantino Daniel Pereira ali faz um gol bora que fazer uma mudança lá que esse Daniel vou botar aqui também chover volante não eu vou botar esse aqui Marco Antônio tá esse Marco Antônio aqui é não tem mais o que fazer só se ele mudar aqui no ataque tem esse Natanzinho então eu vou botar ele aqui ó deixa eu ver não vou deixar eu botar Natanzinho aqui vamos aqui vamos aí para esse restante do jogo e a gol da gente ali Marco Antônio entrou e fez um gol ali é e a gente ficou no empate contra a equipe do Bragantino dentro de casa Marco Antônio entrou bem deixa eu ver aqui a nota aqui desse último jogo é 6.1 cadê esse Yuri nossa jogou mal demais lá e esse João Pedro jogou mal também deixa eu ver qual foi o outro que eu coloquei deixa eu ver aqui esse cadê Leandro Natanzinho Natanzinho também tá jogando muito mal os jogos aí cadê o outro que eu ia ver aqui foi Lilian Barros aqui ó Lilian Barros é nosso só o jogo quando eu fatalizei que ele jogou bem mas aqui jogou mal em 4.8 ali a nota dele no jogo bora pegar agora a equipe do São Bento é o 13º colocado aí do campeonato vai ser dentro de casa então vai ser com essa mesma formação só fazer algumas mudanças tá começar aqui o Natanzinho e vou levar esse deixa eu ver vou botar de titular esse Igor Gomes aqui há muito tempo que ele não joga e esse vai ser o time eu acho vou levar esse Daniel esse Junior Pernambuco qual foi o outro que eu não coloquei esse foi esse nossa porque ele é esquerdo então se ele fosse direto eu tinha ele ia levar ele deixa eu ver sim Yuri 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 não vou deixar Yuri aí no banco deixa eu ver é esse vai ser o time vamos que vamos aí contra a equipe do São Bento quebrado pesado pelas laterais e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo aí contra a equipe do São Bento 0 a 0 por enquanto é 1 a 0 ali Natanzinho porra deixei ele fora do jogo do último jogo aí agora voltou fazendo um golzinho ali pra gente bora ver aqui a gente tá jogando bem dele cansado então vamos que vamos pra esse segundo tempo 1 a 0 ali para a gente e aí empate o jogo ali a equipe do São Bento bora que fazer uma mudança bora botar aqui esse Daniel bora botar aqui também na laterais não no meu campo eu vou botar aqui na laterais bora botar uma com Antônio entrou muito bem no último jogo bora ver se ele entra bem aqui 1 a 1 aí na partida é a 2 a 1 a gente consegue a vitória contra a equipe do São Bento pô a gente consegue uma vitória com todos os goles de Natanzinho jogou muito aí só porque eu deixei ele fora do último jogo então dá tempo aqui de a gente fazer esse jogo contra o Volta Redonda então vamos que vamos vai ser fora de casa então bora botar aquela formação aí novamente e equilibrado será se a gente botar pesado estaria certo eu não sei pesado não sei pesado será que estaria certo bora testar pesado porque a gente deu muito mole lá aquele jogo a gente jogo fora de casa então bora jogar e quebrado pesado pela laterais se não der certo a gente muda lá então isso aí vamos que vamos aí contra a equipe do Volta Redonda deixa eu ver eu vou não vou jogar com ou não jogar com o Natanzinho jogou muito aí no último jogo então vai ser titular vamos lá e esse vai ser o time é bom que vamos nossa dois esquerda não vou levar um direito aqui ó vou levar aqui esse Yuri não vou levar a dizer que nem cabeceu é só ele aqui então vou levar ele aqui é esse aí vamos que vamos aí contra a equipe do Aliás eu vou levar esse aqui ó pronto vamos que vamos aí contra a equipe do Volta Redonda E é isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo e já é 1 a 0 ali pra gente Lili um barro e é 1 a 1 empata talvez esse que ia ser o segundo gol ali mas não empata o jogo ali equipe do Volta Redonda 1 a 1 no primeiro tempo bora dar uma olhada aqui o jogo estão jogando muito melhor em é estão jogando muito melhor mas eu vou deixar assim por enquanto vamos que vamos aí para esse segundo tempo Marco Antônio já tá jogando e é 2 a 1 ali pra gente Natanzinho Natanzinho de falta bora fazer uma mudança aqui bora fazer aqui ó no meio bora botar aqui esse Luiz Show esse Matheus é o que Matheus tem finalização galera vou botar ali ó deixa eu ver Lili um Barros pegou ia tirar Lili um Barros não vou botar aqui ó botar mais uma marcação no meu campo 2 a 1 ali pra gente vai acabar o jogo empata o jogo ali a equipe do Volta Redonda a gente ficou no empate aí né pelo menos um pontinho aí fora de casa bora vir aqui a gente vai pegar agora aqui a equipe do da Colômbia aí mas eu acho que vai ser no próximo vídeo ou não a gente está aqui em 4 colocado aí com 22 pontos é bora fazer esse jogo aqui rapidão aqui contra a equipe do 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 colo colo bora fazer essa mesma informação aqui no 4-5-1 aqui deixar leve pelas laterais e isso galera rola a bola e começa o primeiro tempo aí pela eliminatórias aí para a Copa do Mundo eliminatórias aí da América do Sul bora vir aqui a gente tá jogando um pain então bom que vão aí para esse segundo tempo a gente começou o jogo bem ali 1 a 0 em cima da Colômbia empata o jogo ali a seleção da Colômbia bora ver aqui eu bota esse esse César aqui e deixa eu ver aqui tem algum centroavante aqui eu acho que não hein não tem bora bota esse Alex Sanches aqui não vou deixar esse Alvarez mesmo ali na lateral vou tirar aqui eu bota esse onde é lateral nossa não tem lateral hein os dois laterais que a gente tem então tem meio campo agora tá esse meio campo aqui ó esse aqui aqui esse Juan esse Juan aqui e é isso aí só essa substituição vamos que vamos precisar tanto do jogo 1 a 1 e a 2 é um ali para a equipe da Colômbia nossa 3 beleza a gente perde novamente aí agora com a seleção do Chile no próximo vídeo vamos pegar a equipe do Mojimirim vai ser difícil vai ser difícil o jogo aqui não está sendo fácil nenhum jogo está sendo fácil mas vai ser no próximo vídeo e a gente permanece ali ainda em 4 em 14º colocado ali com 39 pontos então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal deixem seu like compartilhem na rede social galera sejam seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau